Comprou um câmbio e está afim de fazer uma instalação? A sua marcha está ruim para subir ou está ruim para descer? A corrente está caindo? Essa dica aqui é insana, hein galera? Essa dica aqui vai ajudar vocês a resolver esses problemas aí. Lembrando que antes disso aqui, existe toda uma estrutura por trás antes de chegar no câmbio. Para a gente resumir só isso aqui, antes todo o sistema tem que estar perfeito aí. Está corrente, cassete, alinhamento de gancheiro, passagem, comprimento dos cabos e terminais. Tudo isso aí influencia no funcionamento da marcha. Tendo tudo isso aí perfeito, galera, a instalação do câmbio é relativamente simples de se fazer. Primeiro passo é colocar o câmbio na gancheira alinhada. Depois de feito isso, você vai fazer a passagem da corrente pelas roldanas. E com a mão a gente vai achar ali a limitação do câmbio. Esse ajuste aqui só vai funcionar para esse tipo de câmbio, porque não tem o ajuste de altura, tá? Esse parafuso que tem ali atrás é ajuste de pressão da corrente. Girando o pé de vela, você pega com cuidado no corpo do câmbio e faz o movimento de empurrar o câmbio na intenção de fazer a corrente subir. E para poder achar essa limitação, são esses dois parafusos que ficam um do lado do outro, normalmente correspondente às letras L e às letras H. Eu costumo usar a letra L como lado esquerdo e letra H como lado direito. Assim fica fácil de você entender. Com a letra L, ela que vai limitar lá a coroa grandona, que é você olhando de cima, vamos dizer o lado esquerdo, que é a coroa de marcha baixa. Você leva lá para a maior, se ela não chegar, você vai lá no parafuso e solta para abrir a limitação. É esse parafuso que é responsável por não deixar a sua corrente cair, tanto ali no raio, quanto aqui no quadro. Depois que você achar a limitação do lado esquerdo, você repete o mesmo processo, só que para o lado direito. Daí, no caso ali, é ao contrário a força que você vai estar aplicando no câmbio. Depois de achar essa limitação aí, agora você faz a fixação do cabo, lembrando que lá na alavan inteira é resetada. Feito isso, você fixa o cabo, deixa o botão de ajuste fino ali, tanto para mais quanto para menos, que a gente vai precisar dele depois. Fixando o cabo ali, faz umas trocas de marcha para ver como que está o funcionamento e tenta entender aí qual é a dificuldade que a sua marcha está. Aí agora você troca as marchas e tenta identificar qual é a dificuldade da sua marcha. Ela está com dificuldade para subir ou ela está com dificuldade para descer? Lembrando que nesse momento aí tem duas coisas que podem acontecer, se caso esse processo não dê certo. Pode ser sua relação que está muito cansada, pode ser também a altura do câmbio errada e outra coisa também, a terceira, pode ser aí falta de compatibilidade dos componentes. Tipo, você coloca um câmbio comum numa catraca mega range, as coroas pequenas ficam ali um pouco lerda. Se não é isso, então provavelmente é algum ajuste que está precisando aí na sua marcha. Esse botão de ajuste fino costuma vir aqui no câmbio traseiro, tanto lá na alavanca também. Se você soltar, você vai estar esticando mais o cabo, ajudando o câmbio a subir mais rápido. Se você aperta, você vai estar soltando o cabo, ajudando o câmbio a descer. Então você precisa identificar isso aí, esse botão do ajuste fino, ele é para isso. Feito isso, galera, só fixar ali o cabo com mais qualidade e colocar um terminalzinho, pronto, está ajustada a sua marcha. Olha que da hora. Se quiser saber mais segredos da marcha, tem o meu curso, galera. Meu curso vai estar aqui na descrição. E também minhas redes sociais lá no WhatsApp, hein? Tamo junto.